Como ele escolheu esse local, que é um local bastante movimentado, em frente a um shopping, onde a gente sabe que muitos adolescentes vão às vezes sem os pais, é sim um local estratégico para destruir a família de muita gente. O que esse traficante não contava é que seria descoberto então pela polícia militar aqui do estado de Goiás. O aspirante Diogo está aqui ao meu lado para falar mais com a gente. Aspirante, ele então acreditava que não seria descoberto justamente por causa desse disfarce, do coitadinho que estava vendendo lá, que não sei o que, só que era um grande traficante e movimentava muita droga ali na porta desse shopping. Boa noite. Boa noite, Silvio. Sim, a equipe do Tático do 8º Batalhão de Aparecida de Goiânia abordou esse indivíduo aí nas proximidades do shopping Aparecida e da Praça da Família. Na busca pessoal, a gente encontrou R$ 1.250, vários papelões de maconha e cocaína. E ele se passava por vendedor de balinha no Sinaleiro, na área muito movimentada. Só que as equipes aí não acreditaram na história, fizeram essa busca nele e encontraram essa droga e o dinheiro. E ele relatou para as equipes aí que na residência teria mais droga e dinheiro. As equipes de pronto deslocaram aí e lá encontraram mais de R$ 2.050 em dinheiro, um quilo de maconha, um balanço de precisão e os objetos aí que ele usava para os produtos que ele vendia no Sinaleiro. Supostamente vendia, né? Que na verdade ele vendia droga, vendia maconha e cocaína. Agora, aspirante, ele mesmo chegou a relatar aos senhores que não acreditava que seria descoberto porque para ele aquele seria o disfarce perfeito. Sim, um cara de pau e ousado, né? Ele falou que tinha achado o disfarce perfeito. Só que as equipes do 8º Batalhão não estão para brincadeira, não estão dando mole para o ladrão lá em Aparecida. Quer dizer, a gente aí com o tirocino policial abordou esse indivíduo, não acreditou nessa historinha. Foi até a residência e achou ainda mais droga e dinheiro. Quer dizer, ele é um indivíduo faccionado aí, vulgo Maranhão, e já tinha passagem por tráfico de drogas, roubo e furto. Quer dizer, tinha 43 anos, já era velho no crime aí, só que as equipes aí não acreditaram nessa historinha aí, historinha até para criança, né? É, exatamente. Parabéns, aspirante, a toda a equipe do 8º. E a gente mostra aqui, Silvia, o risco disso. Até porque ele escolheu um shopping grande de Aparecida ali na região central, uma praça bastante movimentada, onde se tem ali crianças, idosos, famílias fazendo ali atividade física. E já estava ali há um bom tempo cometendo esse crime, disfarçando o que estava vendendo balinha, mas o que ele vendia, na verdade, era destruição para muitas famílias. Silvia.